Olá, tudo bem? O que nós vamos fazer hoje? A HUD. Para explicar o que é HUD, eu vou mostrar para vocês. HUD são esses itens que a gente coloca na tela, tá? Que quando o personagem se mexe, ele também se mexe. Aí, aqui no caso, eu tenho vida e pontos, mas eu poderia ter outros itens aqui. Então, hoje, o que nós vamos fazer é o tema de hoje, HUD. Bora fazer joguinho. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa brincadeira. Bom, já tenho os itens de tela, a personagem, já tenho tudo. Só que agora eu quero trabalhar a HUD. A HUD nada mais é do que você colocar na tela as informações para que o seu jogador possa visualizar. Um exemplo disso é vida e pontos. É importante que ele saiba itens coletáveis. Então, se ele coletar algum item no meio do caminho. Então, tudo isso se torna muito importante, ok? Então, o que nós vamos fazer hoje é a HUD. Vamos embora? Então, para começar a nossa HUD, eu vou clicar aqui, ó, em fase 1. Hoje não tem código. Conta para todo mundo. Vídeo sem código. Então, fase 1, botão direito do mouse, ADD Shield Node. O Node que nós vamos pegar, o primeiro que eu vou pegar, é o Canvas Layer, tá? Porque o Canvas Layer é o que vai me permitir dar esse movimento para os meus itens, tá? Com o Canvas Layer, ele monta como se fosse uma camada na frente do jogo, tá? Onde eu vou poder escrever o que eu quiser e ela vai ficar estática, paradinha na tela. Tá bom? Então, vamos lá. Coloquei o Canvas. Não aparece nada aqui, ó, quando eu coloco o Canvas. Eu vou, ó, fechar os olhinhos só para vocês enxergarem aqui o que eu estou falando. Ó, tá vendo? Ficou só as moedinhas, né? Então, não aparece nada na tela, nada de diferente na tela. Como que vai funcionar o Canvas e a HUD? O Canvas, ele vai pegar toda essa área de câmera. Ah, mas a minha câmera está menorzinha, eu deixei ela com um zoom menor, né? Quando eu estou seguindo o personagem e tudo, eu criei a câmera e coloquei com um zoom menor. Não tem problema, ela vai se adaptar à sua tela. Então, depois do Canvas Layer, eu vou precisar pensar nos itens. Um dos itens que eu vou usar, tá? Vou clicar aqui no Canvas Layer, botão direito, ADD Shield Node. Então, ele vai ser filho do Canvas Layer. Vai ser o Label. A Label, ela vai servir para mim, para eu escrever coisas na tela. Por exemplo, Score. A pontuação, eu quero escrever na tela. Então, ó, Score. Vim aqui do lado, tá bom? No meu Inspector, dentro do Text e vou escrever o que eu quiser. Então, eu coloquei Score, dois pontinhos, vou colocar um zero. Porque o Score vai começar em zero, ok? Bom, perceba uma coisa. Ele está aqui no canto, ó. Pequenininha a letra, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso movimentar ele dentro da tela. Então, eu clico, seguro e arraso. E também posso trabalhar ele. O que eu fiz, tá? Antes de começar esse vídeo. Eu trouxe para cá, ó, aqui nos nossos assets, eu criei uma pastinha chamada HUD. E dentro da pastinha HUD, eu coloquei uma fonte e coloquei dois desenhos. Um coraçãozinho cheio e um coraçãozinho vazio, tá bom? Como conseguir a fonte? Eu deixei aqui na descrição do vídeo o site da fonte, tá? Onde você encontra essa minha fonte, que é o Rumble, Rumble, sei lá. Depois escreve aí nos comentários como que eu falo. Isso daí, nem sei falar. E outras fontes, tá? Então, gratuitas. É só baixar, tira do InZip e pega a extensão OTF e joga para cá, tá bom? E aí, agora, nós vamos colocar ela aqui, né? No nosso score. Como que eu vou fazer? Cliquei no score. Inspector. Desce. Tem aqui, ó, customização de fontes. Clico. Empty, tá vendo? Tá vazio. Então, eu clico para baixo, new dynamic font e vou clicar aqui dentro. Ai, apagou aqui. Não, não se preocupa. Não apagou. Já vai aparecer. Você clica em cima da palavra dynamic font. Clicou. Vai aparecer as opções. Ah, mas eu tô clicando aqui. Não tá aparecendo as opções, Érica. Não, não é. Aqui. É em cima da palavra, ó. Entendeu? Aí, dentre as opções, tem a fonte. E aí, nós vamos jogar aqui para dentro a fonte que a gente buscou na internet, ó. Ah, você não tem fonte? Então, pausa o vídeo. Vai buscar a fonte e volta. Só que a melhor parte de ter um vídeo é isso. Que você pode, vamos dizer, ver, pausar, continuar e assim por diante. Então, se torna bem fácil e bem legal, né? Então, coloquei, ó. Já mudou o tipo de letra. Posso vir aqui em settings. Posso vir aqui e aumentar a minha letra, por exemplo. Vou aumentar para 30, vai. Nossa, como isso é exagerado. 30. Tudo bem? E aí, eu posiciono onde eu quiser. Por exemplo, vou posicionar aqui. Tudo bem? Com ele posicionado, vocês estão vendo isso aqui, ó. São alfinetes. Como se fossem alfinetes. Que é para fixar na tela. Então, eu vou clicar, segurar e arrastar, ó. E colocar ele aqui nas bordinhas. Ó. Aqui. Foi. Coloquei nas bordinhas. Por quê? Ele vai fazer com que se torne irresponsível. Então, independente do tamanho da tela, ele vai ficar no mesmo lugar. Quer ver? Vou dar play aqui. Pronto. Não sumiu tudo, gente. A gente só fechou os olhinhos, tá? Ó. Vou aumentar a tela. Vou diminuir a tela, ó. Ó. Tá vendo? O score sempre fica onde? No mesmo lugar. Tá bom? Porque ele tá responsivo. Beleza. Tá funcionando. Tem outras opções aqui pra baixo. Legal você dar uma fuçada. Por exemplo. Customização de cores. Tá? E tem essa color aqui. Shadow. Aqui, ó. Tá vendo? Shadow. Shadow. Aí, se eu selecionar ela, ele aparece como se fosse uma sombra. Né? E essa sombra eu posso controlar ela no valor de X e de Y. Ó. Vou aproximar pra você ver. Tá vendo a sombra preta aqui atrás? Ó. Ó. Aqui eu tô controlando o X. Aqui eu controlo o Y. Ó. Tá vendo? E eu posso mudar de cor. Posso vir aqui e falar, né? Eu quero em vermelho, em azul, em preto, em roxo. Tá? Posso trocar a cor da fonte da letra também. Então, aqui em customização de cor, eu posso também trocar. Então, venho aqui e coloco a cor que eu quiser. Posso até pegar aqui, ó. Esse conta-gotas. E clicar em uma cor que ele transfere pra mim. Então, aí eu gostei desse verdinho. Coloco. E ele vai pegar. Quer ver? Ó. 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 Esse verdinho eu quero. Aí, ó. Foi. Aí eu quero vermelho lá no coração. Ó. Vermelho é do coração. Tá bom? Então, você vai customizar e colocar da cor que você quer. Vou deixar branco porque eu acho que combina mais aqui com o meu joguinho. Beleza? Bom. Fiz o score. Agora, do outro lado, eu vou fazer o quê? Eu quero fazer a vida. Tá? Então, eu quero fazer a vida. E a vida, ó. Vamos ver se você pega a minha ideia. Eu cliquei no canvas layer. Só vou clicar e segurar e arrastar. Eu quero que apareça assim, ó. Três coraçõezinhos. Ó. Três coraçõezinhos. Assim. E aí, conforme ele vai perdendo a vida. Por exemplo. Ah, perdeu uma vida. Então, com essa daqui. Eu vou lá e vou esvaziar o coração. Entendeu? E aí, até ficar todos os coraçõezinhos vazios que ele morre. Ok? Como faz isso? Quando a gente trabalhar com o vídeo, eu vou fazer isso pra vocês. Vou acender os olhinhos. Vamos ver como ficou. E vamos testar. Tá bom? Então, vou dar play. Vamos ver como ficou. Aqui, ó. Coraçõezinhos. Score. Olha como faz a diferença a sombra. Que legal. Posso até pegar aquele marrom da árvore, né? Ó. Beleza? Peguei. Uh! Eu sou ótima no meu próprio jogo. Percebam que eu sou uma pessoa fantástica no meu próprio jogo. Né? Que simplesmente perde o próprio joguinho. Mas, tudo bem. Bom. Sua vez de fazer a HUD, né? Então, sua vez de montar aí a HUD. Brincar com ela. Tá? Tem outras. A gente pode colocar até uma scroll bar. Sabe aquela barrinha que vai aumentando e diminuindo? E várias outras. Beleza? Então, fazendo a HUD pra que na próxima aula nós colocamos o score. Então, vamos fazer esse score funcionar. Toda vez que pegar uma moedinha, ele vai somando um no score. Combinado? Então, não esquece. Deixa seu like, seu comentário. Tá? Compartilha com os amiguinhos. Ok? E até a próxima. Tchau.